Fala rapaziada, beleza? Então eu vou estar passando aqui no início do vídeo pra estar falando pra vocês que peço desculpas por esse vídeo não ter saído antes, tá? Porque sexta-feira que era pra esse vídeo ter saído, no caso sexta-feira passada, eu tava realmente muito mal, até que eu nem fiz live, eu tô fazendo live agora na sexta, no sábado. Então, assistam aí, porque esse vídeo demorou muito pra me fazer ele, deu muito trabalho, ele ficou grande assim, porque nele eu explico tudo certinho, tudo passo a passo, entendeu? Tipo, eu passo as coisas bem detalhadas, eu poderia muito bem passar um vídeo só de 10 minutos com tudo isso, só que muitas coisas vocês não entenderiam, muitas coisas eu ficar com dúvidas. Então eu preferi deixar o vídeo desse tamanho mesmo, bem explicadinho pra vocês, e se vocês ficarem com uma dúvida mesmo assim, falem aí nos comentários que eu posso estar corrigindo a dúvida de vocês, tá? Tô aqui pra tirar todas as dúvidas de vocês e ajudar vocês cada vez mais. E se vocês gostarem, deixa o likezão aí, se eu dou a mais FPS, se seu PC ficou melhor, deixa um like aí e comenta pra mim tá sabendo se eu ajudei vocês, tá? Então é isso, o vídeo ficou tão longo, mas por esse motivo, porque tá realmente tudo bem explicado, então aproveitem o vídeo aí e é isso. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala esse tudo, começando mais um vídeo aqui pro canal. E bom, o vídeo de hoje vai ser meio que diferente, vou estar trazendo um vídeo de como vocês estarem otimizando e muito com todos vocês, tipo, o máximo possível. E também vocês estarem otimizando o MTA, pra estar rodando o MTA mais liso, qualquer servidor vai funcionar, tá? Eu especificadamente aqui vou estar no Destiny, porque na minha opinião é o melhor servidor, porque precisa de watchlist, a equipe deles é totalmente organizada e o RP lá é muito legal. Tem muitas funções, muitas coisas, parece que eu tô sendo até patrocinado por eles, mas não, é porque eu realmente gosto do server, tá? Então vocês escondem o que vocês quiserem, esse método vai estar funcionando pra qualquer servidor, tá? Então, bom, a gente vai começar aqui já, tipo, de uma coisa fundamental. Você que tem um computador fraco, você que tem um PC ruim, você não pode querer inventar de pôr Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 8, 8.1. Se você tem PC fraco, você tem que pôr é o Windows 7, tá ligado? E eu recomendo vocês estarem colocando aí o Windows 7 Lite 3.0. Pesquisa aí no YouTube, formata ele e depois vocês voltam aqui no vídeo. Você tá fazendo isso porque além desse método de otimização ser especificadamente pra esse Windows, ele dá muito mais desempenho, porque é mais leve e tem menos funções. Então, sem mais enrolações, bora lá. Então tá, eu vou tá deixando tudo aí na descrição, se você não conseguir ver na tela as letras, tá? Mas vocês vão tá dando aí Windows mais R. Então, Windows mais R, vocês vão tá digitando aqui, ó, msconfig. Vocês vão tá digitando desse jeitinho aqui, ó. Beleza, aí depois vocês vão dar um ok. Bom, aí vocês vão deixar aqui, ó, inicialização seletiva, tá? Inicialização seletiva. Aí você vai marcar essas opções aqui, ó. Carregar serviços do sistema e carregar itens da inicialização. Deixe essas duas opções ativadas e já tá back. Pronto, agora vocês vão vir aqui na aba de serviços. Ativa essa opção ocultar todos os serviços Microsoft. E aí, aqui, são serviços que você quer que inicie com o seu PC. Eu recomendo vocês estarem desativando tudo, só que presta bem atenção no nome. Se for algum programa que vocês queiram que inicie junto com o PC, pode deixar, mas ele vai atrasar na inicialização. Que nem aqui não tem nenhum driver da minha placa de vídeo. Não tem, tipo, placa de vídeo integrada do processador, né? Porque placa de vídeo mesmo, assim, eu não tenho. E, bom, se não tiver nenhum driver aqui do seu processador, driver de nada, vê o nome. Se você reconhece, sabe o que dá pra desativar, desativa. Se não, é melhor não desativar se você não souber o que você está fazendo. Porque, se não, pode estar danificando a inicialização do seu PC. Então, eu vou desativar tudo aqui. Porque nenhum desses aqui eu preciso pra estar iniciando junto com o meu PC. Pronto, eu vou dar um aplicar aqui. Aí, depois, eu venho aqui em inicialização de programas. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, o Java, Spotify, Admin, Opera, um Adobe. Esse aqui é o driver do meu mouse. Então, como eu quero que o PC inicie funcionando tudo certinho, eu vou deixar essa opção marcada. E esses outros aqui também são todos os drivers. Então, eu vou estar dando aplicar. E só esse daqui vai inicializar junto com o PC. Ele vai iniciar muito mais rápido, beleza? Esse aqui vai ajudar demais. E algo que vai ajudar mais ainda a inicialização do seu PC, você vai vir aqui, ó. Inicialização do sistema. Aqui, você vai ativar nenhum gui na inicialização. Ativou? Beleza. Aí, aqui em tempo limite, você coloca 10, 10 segundos, dá um aplicar e testa. Aí, se o PC de vocês continuar demorando pra iniciar, ou isso aqui fazer com ele demore mais. Tipo, você tira e vai colocar outro que eu vou passar depois. Mas, se isso daqui funcionar muito bem, você apaga e testa o 5. Porque quanto menos funcionar no teu PC, quanto menos segundos der bom no PC de vocês, mais ele vai iniciar rápido. Só que, às vezes, você coloca, tipo, um tempo limite muito baixo. E daí, o PC, tipo, eu tenho que inicializar nessa hora, tá, 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 ele acabou não conseguindo. E daí, ele só demora mais na inicialização. Então, eu começo a colocar 10. Fluiu tudo certinho? Volta pra 5. Piorou no 5? Apaga o 5 e deixa o 10. Beleza? Só isso daí, tá, suave. Deixa eu aqui, ó, link na inicialização e deixa o tempo limite em 10 segundos. Pronto, agora vocês estão aqui em opções avançadas. Aqui, você vai ativar essa opção aqui, vai tá desmarcado, vocês ativam. Clica aqui. E, bom, ele pro padrão vai vir assim, certo? Vocês vão clicar número de processadores, seleciona aqui. E coloca o máximo que tiver aqui Esse daqui ele vai despertar o máximo de núcleos que tem no seu processador Então tipo assim, se no processador de vocês tiver dois núcleos Vai aparecer dois, então você coloca dois pra ativar os dois núcleos que tem Agora como o meu processador é um i5 M480 É antiguinho, mas ele até que funciona bem até hoje em dia Tem 2.67 GHz, então ele até que é bom Eu deixo aqui no máximo em quatro núcleos Isso daqui galera, vai tá fazendo com que seu processador trabalhe ao máximo Seu PC entenda que seu processador tem realmente quatro núcleos Então ele vai botar esses quatro núcleos pra trabalhar Aqui em memória máxima, é isso que seria pra aumentar a memória de vocês na inicialização E no uso do cotidiano do PC de vocês Só que eu não recomendo você estar ativando Porque por mais que você deixe no máximo aqui Mano, não vai dar certo Porque tipo, ao invés de ele poder utilizar toda a memória RAM Vai estar utilizando até menos Tá, então tipo assim Você deixou isso aqui, ó Não ativa essa opção Se eu tiver uma arcada, desmarca Vai estar só piorando a sua memória RAM Mas quem tem dois giga de RAM Quatro giga de RAM Ativa essa opção, coloca no máximo E acaba sendo utilizada só dois giga de RAM Um giga de RAM Porque, tipo, eu não sei porquê Mas é bugado isso aqui mesmo Aí você dá um OK Vem aqui em aplicar E dá um OK de novo Aí você vem aqui sair sem iniciar Porque a gente vai fazer mais algumas coisinhas aqui aí Então agora é o seguinte Você vai estar dando Windows mais E Vai dar o botão direito aqui em computador Vem em propriedades E, bom, aqui você vai vir em configurações avançadas do sistema Vou deixar essa abinha aqui pro lado Bom, aqui vocês podem estar vendo Que eu tenho quatro gigas de RAM E três vírgula sessenta e oito é utilizada Então, três gigas e seiscentos e oitenta megabytes Eu só posso utilizar do meu PC Só que, galera Se você tá deixando Tipo, aquela opçãozinha lá Ativada da memória máxima Lá do lado do processador Ela vai estar diminuindo esse utilizável Esse utilizável que mostra quanto que usa Sua memória RAM Quanto que teu PC usa O máximo que ele vai usar é 3.68 aqui no meu PC Agora, no de vocês Se você já tiver aquela opção Ela vai estar utilizando, tipo, menos Não sei porquê, mas aquilo lá é bugado Mas, bom Aqui nessa abinha aqui Vocês vão estar fazendo o seguinte Vocês vão ver aqui em avançado Aqui na aba de desempenho Vocês vão vir em configurações E vai estar aqui Vocês vêm aqui Ajustar para obter um melhor desempenho Não habilita nada daqui, tá? Isso aqui vai estar deixando teu PC Um pouco mais feio Vai estar deixando ele, tipo Com menos efeitos Menos transparência Tá vendo essa transparência assim, ó Que fica aqui Vai estar tirando isso E vai estar melhorando muito o desempenho Porque vai tirar esses furosinhos Que tem do Windows, tá? Então, ativa essa opção Dá um aplicar Vocês podem ver que vão até mudar o tema Do Windows de vocês, tá? Ó, voltou pra esse tema Mais retrô aqui um pouco, entendeu? É, tem como vocês tirar desse tema Só que eu recomendo Pra quando vocês forem jogar Vocês deixem assim, tá? Tipo, vocês Vai jogar Vai fazer alguma coisa pesada Deixa assim Eu recomendo vocês deixarem assim Até quando vocês não tiver fazendo nada Porque daí vai estar deixando o teu PC Tipo, no cotidiano Normalmente Já com um bom desempenho Entendeu? Mas, então Agora eu vou ensinar a vocês Como vocês Mudam o tema Vocês vão estar dando o botão direito Na área de trabalho E vão vir aqui em personalizar Aqui vai estar todos os temas Que tem o computador de vocês Se não aparecer aqui Você pesquisa lá no YouTube Como ativar o Windows 7 Porque daí vai estar ativando o PC de vocês Vai estar liberando todas essas opções aqui E bom É aquilo que eu falei pra vocês Quando vocês forem estar fazendo alguma tarefa pesada Vocês ativam aquilo lá Mas pra vocês não precisar fazer tudo aquilo Você vem e coloca Tema clássico do Windows Já vai deixar esse tema aqui Bem mais retrô, né? Que fala Tá bom Aí aqui nesse temas do Aero É tipo O tema normal do Windows 7, tá? Aqui, ó Coloquei essa opçãozinha Olha como ficou Ficou normalzinho, né? Aí agora Eu venho aqui E ativo o tema do Windows clássico Vai estar deixando o melhor desempenho Com essa função Então eu recomendo que vocês deixem ela aí Voltando aqui pra essa janelinha Vocês vão vir aqui Desativou todas essas coisas Deixa eu reajustar pra obter o melhor desempenho Dá um OK Agora vocês vão vir aqui na aba Remoto E vai desativar Essa opção vai estar ativada Permitir conexões de assistência remota Para este computador Você vai desativar E vai clicar aqui em não permitir conexões com este computador Aí, beleza Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão dar aqui um aplicar Dá um OK E pronto, mano A gente já fez boa parte da otimização aí Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão estar apertando a tecla com a bandeira do Windows Vão estar vindo aqui Painel de controle Ou se vocês não tiver aparecendo aqui Vocês vem e pesquisa Painel de controle Vocês vão clicar aqui Painel de controle Aí vocês vão vir aqui em opções de energia Se vocês não tiver sim Você vem aqui nessa opção aqui no canto superior direito Seleciona ela e deixa aqui em grandes, tá? Aí beleza Agora vocês vão fazer o seguinte Vamos ver aqui opções de energia Bom, eu tenho alguns outros planos de energia a mais aqui Porque foi eu que coloquei separadamente Só que eu não vou colocar isso aqui no vídeo Porque senão vai ficar muito pesado Se vocês quiserem eu faço uma parte 2 Só sobre isso daqui Esse aqui é o plano de energia do teu PC Como o nome já diz, né? Aqui você vai estar indicando Se você quer que ele tenha um equilíbrio Entre um alto desempenho E a economia de energia Se você quer economia de energia Ou você quer só um alto desempenho Esse daqui Pra quem tem notebook Ou quem tem PC Ele vai estar Vendo como você quer utilizar teu PC Se você quer Consumir menos energia Equilibrado Ou economia de energia Agora se você quer consumir mais energia Se o notebook fica ligado na tomada Ou você tem um computador E tipo Tem uma fonte É Razoável Você vem e deixa aqui ó Alto desempenho E deixa aqui ó Não deixa tipo Full brilho, certo? Deixa um coisinha antes ali E já vai estar dando um bom desempenho Aí aqui ele vai estar priorizando totalmente o desempenho Do que qualquer outra coisa aí no teu PC Então bom Agora você vai fazer o seguinte Vai vir aqui Alterar configurações do plano Vai deixar aqui ó Nunca Nunca E aqui vai deixar nunca também Os três Aí feito isso Você vai vir aqui Alterar configurações de energia avançadas E lembrando que qualquer dúvida Que você tiver Sobre essas partes aqui do vídeo Você deixa aí nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Bom, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui ó Intel Graphic Settings Ou AMD Graphic Settings Eu não sei Procura algo parecido Que tem aí no computador de vocês Com certeza Se você tem um processador da Intel Vai estar isso aqui Intel RHD Graphic Settings No caso se tua placa de vídeo Foi integrada do teu processador Tá Então você coloca aqui ó Mais um Vênis mais um de novo E deixa aqui em máximo performance Tá Que aqui ele vai estar priorizando novamente O desempenho total do teu PC Pra estar tirando Tudo aqueles gargalos Que dá durante Qualquer coisa que você esteja fazendo durante o PC Feito isso mano Vocês vão vir aqui Gerenciamento de energia do processador No maisinho Vem aqui Estado de desempenho máximo Vem no maisinho E deixa aqui em 100% Tá Deixa os dois em 100% Que ele vai estar usando 100% Do processador de vocês Não vai estar usando só 80% Nem tudo Caso você já tem um processador fraco Aí ele só usa pouco do que ele tem Entendeu Então você vai dar um aplicar Ok Salvar alterações E pode fechar Agora Vocês vão fazer o seguinte Isso aqui é pra quem tem Tipo Placa bem desatualizado Que nem a minha Vocês vão estar dando Botão direito na área de trabalho E vem propriedades gráficas E se de vocês não aparecer Essa opçãozinha Vocês vão no Google E pesquisa Drive Booster Pro Instala lá O Drive Booster Pro Configura E Baixa todos os drivers Tudo certinho por ele E reinicia teu PC E bolo Aí você já vai estar Tipo Deixando os drivers Do teu PC Completamente atualizados Isso vai estar ajudando muito Também O desempenho Do PC em si Sabe Então eu recomendo Que vocês façam isso Beleza Então eu recomendo Sempre que vocês atualizem O driver de vocês E recomendo também Pelo Drive Booster Você pesquisa lá no YouTube Como instalar Drive Booster Pronto E novamente Eu não vou ensinar aqui Porque senão Vai estar deixando O vídeo mais longo Do que já está Então vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui Vocês vão vir em 3D Vai estar aqui Ou aqui Vocês arrastam Essa opção Para cá Vai estar dando Preferência Ao desempenho Do que a qualidade De imagem Então se você realmente Tem um PC fraco Você vai ter que estar Deixando em desempenho Não tem o que Qualidade no computador Da merda Aí novamente Vai estar Aqui Tá Então beleza Aproveitando que a gente Já está nessa parte Eu vou ensinar Um passo aqui Muito importante Para vocês Se o painel Da placa de vídeo De vocês Não for assim Vocês vão seguir No mesmo passo Vai em 3D Deixa em desempenho Tá Aí vocês vão fazer o seguinte Vocês vão criar Uma resolução personalizada Vai vir em resolução personalizada Novamente Tenta procurar No painel de vocês Vocês vão estar fazendo o seguinte Vocês vão aqui Largura Vão estar deixando 1024 Altura 720 Vai estar deixando Intensidade de cor Em 16 bits E vai estar deixando Taxa de atualização Em 60 hertz Porque é o mínimo De um monitor Creio eu Que não existe Nenhum monitor Hoje em dia Que você já bate Em 60 hertz Então primeiro Verifique se o monitor De vocês É 60 hertz Mas eu recomendo Vocês deixam aqui Taxa de atualização 60 hertz Largura 1024 E altura 720 Por que Porque essa resolução Aqui É a mínima Resolução Permitida pelo Destiny Que é o servidor Que eu jogo Então A 1024 Por 768 Que aqui já tem Pra você alterar Ela Não vai dar Tanto desempenho Quanto essa Essa vai estar Melhorando Cerca de uns 5 ou 10 fps Em relação A 1024 Por 768 Que é um Quarto desempenho Quarto de 1 fps Pra quem joga Sei lá 20 ou 30 fps Então beleza Feito isso Vocês vão vir aqui Adicionar Dar um sim Aqui pra mim Vai aparecer Essa opção Porque eu já tinha Feito essa resolução Mas se não Aparecesse Dar um sim De novo Preteou a tela E tá de boa Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão dar um aplicar Vão dar um ok Ok Aí vocês vão fazer o seguinte Vão dar um botão direito Na área de trabalho Resolução de tela Configurações avançadas Listar todos os modos E vocês vão procurar 624 Por 720 16 bits E 60 hertz A resolução Que a gente acabou De criar lá Se não aparecer Vocês tentam A gente vai ser O computador De vocês E vê aí Bom Vocês vão dar um ok Vão dar um aplicar E pronto galera Mudou a resolução Aqui E se eu de vocês Ficar algumas bordas Pretas aqui Do lado do monitor Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão dar Botão direito De trabalho Vão ver opções gráficas Ajuste do painel E deixa em tela inteira Que daí vai tá Esticando a tela De vocês aí Pronto Um tutorial 10 em 1 Aqui pra vocês Muito simples Mesmo De vocês estarem Fazendo isso Aí pronto A gente vai fechar Esse daqui Posso fechar De boa Agora no PC A gente já fez a otimização Agora vamos pro pack De otimização Que eu vou passar Aqui pra vocês Bom Vocês vão vir aqui Vão vir aqui Pack de otimização Estruti 12 Eu já até fiz o upload Lá no site Tudo certinho Pra vocês Vai tá aí na descrição Vocês vão dar Botão direito Vai vir em extrair Aqui Vai tá esperando Extrair Aí é rapidinho Porque o arquivo É bem leve Quase 2 megabytes Nem chega a 2 mega Vocês vão tá dando Dois cliques Vamos fazer o seguinte Vocês vão tá Clicando aqui Clear temp Botão direito Executar Como administrador Ele vai tá Limpando tudo Que tem na pasta Temporária Do seu PC Deixando ele mais leve E pronto Pra outras coisas Enquanto ele vai limpando Ali Pode deixar de lado Aqui Você volta aqui Pro pack de otimização Vamos fazer o seguinte Você vai dar Dois cliques Aqui em meme reduct Vai dar um next I agree Next E vão dar um install Eu não vou instalar Agora porque eu já Tenho ele aí Mas vocês instalam Dá um finish Coisa mais fácil Que tem instalar Pelo esse setup Agora eu vou fechar Aqui porque eu já Tenho instalado E bom Depois de instalar Vai vir um ícone Aqui na área de trabalho Você entra nele aí Meme reduct Vocês vão estar fazendo o seguinte Vocês vão Selecionar ele aqui Dar um clique nele E dar F2 aí No teu teclado Beleza Dando F2 no teu teclado Vai aparecer essa rabazinha aqui Vocês vão aqui Limpeza de memória Tá Aí vocês ativam essa opção Limpar Quando superior A porcentagem Limpar cada minuto Aqui Limpar memória Vocês ativam também Porque Quando ele estiver executando Em segundo plano E você edita Ctrl Mais F1 No teclado de vocês Ele vai estar limpando A memória Aí eu recomendo Que vocês deixem aqui Limpar quando superior A 80 Porque daí Quando bater 80% De uso da sua memória Ele vai estar limpando Agora se você tem 2GB de RAM Eu recomendo Que vocês deixem aqui Em 90% Porque volta e meia Quando você tiver 2GB de RAM Pode estar batendo 80% Então pra ele não ter Ele fica trabalhando toda hora E tirando muito desempenho De seu PC Você deixa 90% Aí aqui A cada minuto Você coloca 10 Ela tá limpando A cada 10 minutos A memória RAM de vocês Por mais que não bata 80% Mas bateu Ele vai estar limpando Do mesmo jeito Então se você não tá Clicando aqui Limpar memória Olha aqui galera Eu tenho 4GB de RAM Então tá usando só 24% Isso que eu tô gravando Com o OBS Que puxa muita coisa Então esse aplicativo É realmente muito bom Ele limpa até o cachê Do sistema cara Ele é realmente Muito funcional Então se você só Dar um clique aqui Em fechar Ele vai continuar Rodando em segundo plano Pode ver aqui ó Tá rodando em segundo plano Ali do mesmo jeito Beleza Agora vocês vão fazer o seguinte Vocês vão vir aqui No um parque CPU Dá 2 cliques Aqui nesse do meio Aqui nesse executável Dá 2 cliques Aí nele também Beleza Pronto Abriu o aplicativo aqui Vocês vão vir aqui Em check status Aqui ele vai ter Verificando Se os núcleos Do seu processador Tá em um parque Ou em parque E eu não sei bem O que significa Essas duas opções Eu só sei que Se tiver em parque Ele não vai tá Dando do seu máximo Ele não vai tá Usando O que o processador Realmente permite Esse aqui Ele vai tá Meio que fazendo Um overclock No processador De vocês Bem entre aspas Mesmo tá Não se preocupem Ele vai tá Só dando Um boost Aí no processador De vocês Muito bom Então vocês vão chegar Aqui ó O meu processador Tá em parque Isso é muito ruim Então eu vou dar aqui ó Um parque Ah Pra tá Dando um parque Em todos os núcleos E bom Ele vai tá Carregando aqui E quando eu voltar Quando eu tiver carregado Aqui eu volto Aqui com vocês Bom Agora vocês podem ver Que ele já tá Aqui tudo em um parque Ele tá tudo certinho Agora vocês vão fechar Ele aqui Agora Aqui a otimização Pelo regedit Aqui vocês ativem Se quiser Eu recomendo Que vocês ativem Todas essas opções Pra tá Melhorando muito O PC de vocês Aí Aumente a capacidade De resposta Seja quando você For abrir o aplicativo O menu iniciar Do Windows Pode notar Que o meu Abre e fecha Muito rápido Então vocês vão Dar dois cliques Sim Ok Boost FPS em jogos Dois cliques Sim Ok Desativar Power Trolling Sim Ok Despertar Todos os núcleos Do processador Sim Ok Dois cliques Na GPU Tweaks Sim E ok Otimizações Para PC fracos Sim Ok Prioridade De CPU Sim Ok E pronto Você fez uma Otimização Pelo regedit Depois Pelo regedit Vai começar Que vocês Remeciam O PC De vocês Pra que esteja Funcionando Tudo Isso Bom O que você Não vai precisar Mais aqui É Da otimização Pelo regedit E do setup De instalação Do programa Man Reduct Pra estar otimizando Memória RAM Então se dá Segura Control E vem Otimização Pelo regedit Dá um Shift Delete E deixa Essa pastinha Aqui Selecionada Pra vocês Um parque CPU Recomendo Vocês Fazer Isso Uma vez A cada Dois Dias E o Clear Temp Você faz Toda vez Que você Inicia O PC De vocês Tá Porque Eu ensino O tutorial De você Dar Windows Mais R E Nas Postas Temporárias Mas Esse Aqui Já Vai Fazer Todo Esse Processo Aí Você Vai Dar Botão Direito Na Lixeira Esvazia Lixeira E Pronto Agora Voltando Pra Cá A Gente Tem Aqui O Anti Leg Beleza Eu Vou Estar Disponibilizando Ele Na Descrição Pra Vocês Vocês Vão Estar Dando Botão Direito Vai Vim Em Extrair Aqui Vocês Vão Esperar Extrair O Anti Leg E Já Acabamos Aqui Com O Tutorial Mas Agora Pra Você Que Veio Para Utilizar O PC E MTA Ou Só MTA Tava Esperando Tanto Por Essa Parte Fica No Vídeo Que Ainda Tem Bastante Coisa Pra Vocês Fazer Extrair Essa Pasta Vai Vem Essa Paxinha Aqui Vocês Vão Tá Fazendo Seguinte Vocês Vão Tá Dando Um Control Mais A Letra A Vai Dar Um Botão Direito Vai Vim Copiar Aí Você Vai Onde Tá A Pasta Do GTA De Vocês Tá Vocês Que Instalaram Vocês Que Sabe Onde Tá A Pasta De Vocês No Caso Minha Tá Aqui Em Computador Desculpa O C Aqui De Programas Rockstar Games GTA Sanandras Aqui Você Vai Dar Um Control V E Vai Tá Substituindo Tudo Beleza Vai Dar Botão Direito Aqui Vem Colar E Vai Tá Substituindo Tudo Você Marca As Caixinhas Mover Substituir Eu Só Não Vou Fazer Isso Porque Eu Já Tenho Aqui Dentro Eu Quero Com P Nenhum Arquivo Por Substituindo Duas Vezes Eu Já Tenho Esse Mesmo Anti-lag Que Eu Tô Passando Aqui É Anti-lag Que Eu Uso Nas Minhas Lives Anti-lag Que Dá Muito FPS Pra Você Que Não Sabe Eu Tô Fazendo Um Live Final De Semana Sexta E Sábado Eu Tô Fazendo Live Final De Semana Agora Eu Não Fiz E Me Desculpem Por Esse Vídeo Tá Saindo Atrasado Mas É Porque Eu Tava Realmente Muito Mal Esse Final De Semana E Não Consegui Fazer Live Não Consegui Fazer Vídeo Tava Com De De Cabecinha Enfim Vocês Não Precisam Saber Isso Mas Tá De Boa Atrasou O Vídeo Mas Agora Tô Trazendo Aqui Pra Vocês Bom Agora Com Antileg Instalado Vocês Vão Tá Fazendo O Seguinte Aplicou Aquela Resolução Vocês Vão Tá Entrando No MTA De Vocês Tá Bom Galera Entrou Aqui No MTA Vocês Vão Tá Fazendo Seguinte Vocês Vão Vim Aqui Em Opções Aqui Essa Opção De Permitir Sons Externos Essa Opção Vai Fazer Com Que Você Escute O Que Sons De JBL Som Entido Por Carros Então Se Você Gosta De Isso Recomendo Que Deixem Ativado Eu Deixo Ativado Só Que Eu Desativei Porque Eu Tô Trabalhando De Montador De Veículos Lá No Segundo De Jogo E Da Algumas Músicas Dão Copy Right Então Quando Eu Tô Gravando Eu Prefiro Desativar Mas Normalmente Eu Deixo Ativado Aqui Em Opções De Renderização Do Mapa Você Deixa Aqui Em 100% Que Daí A Opacidade Do Mapa Vai Ficar Em 100% Tá Vocês Vão Voltar Aqui Em Vídeo Aqui Resolução Galera Só Vai Aparecer Essa Daqui Em 6 bits E Pronto Se Essas Duas Opções Ou Alguma Delas Estiver Ativadas Desativam Vem Aqui Em Modo Em Tela Cheia Clica E Deixem Manter Resolução Embora Campo Divisão Deixem 70% Distância Do Horizonte Deixem 4% E Brilho Vai De Vocês Não Muda Tanto FPS Mas Recomendo Que Deixem 60% Guardados Efeitos Você Vai Selecionar Vai Deixar Muito Agora Vocês Vão Fazendo O Seguinte Filtragem Antrostopica Se Estiver Ligado Deixem No Mínimo Desligada Antes Enrilhamento Desligado Ajustar Rude Ligado Se Essa Opção Aqui Eu Acho Que Ela Só Aparece Para Quem Tem Notebook Então Vocês Deixem Ativada Se Você Tiver Essa Opção Se Não Tiver Não Precisa Já Vai Aparecer Essa Solução Aqui Mesmo E Lembrando 3 Vai Tá Deixando Esticadinha Tua Tela Tá Deixando Bem Bonitinho Com Muito FPS Vocês Vão Interface Vai Deixando Lighter Black Vão Vim Aqui Ó Em Avançado Deixando Desligado Rápido Padrão Padrão Desligado Alta E Padrão Aí Memória Para Streaming Você Deixa Aqui No Máximo E Tipo De Atualização Galera Isso Aqui Vocês Deixam Padrão Tipo De Depuração Processador Deixava Nessa Daqui Que Ia rodar Mais Liso Só Que No Meu Mano Nem Rodou Ficou Tipo Dando Natural Trouble Então Pra No Fim Das Duvidas Recomendo Que Vocês Deixem Padrão Mesmo Não Mexa Nessa Opção Mas Vocês Vão Dar Um Ok E Vão Também Em Conexão Rápida E Conectando Com Servidor Que Cês Joga Tá Então Galera Basicamente Foi Esse O Vídeo Só Que Não Sai Ainda Porque Pra Quem Joga No Destiny Roleplay Eu Vou Estar Ensinando Agora Um Método Pra Vocês Estar Utilizando Lá Dentro Do Próprio Servidor Vou Estar Mostrando Também Agora Como Que Fica As Coisas Com Anti De Lag Como Que Ficam As Ruas As Fumaças Acho Que As Fumaças Do Car Não Vou Conseguir Mostrar Pra Vocês Mas As Ruas Vai Estar Bem De Boa Pra Mostrar Então Vai Estar Entrando Aqui No Servidor Lá Eu Vou Mostrar Meu Painel F4 Que É O Painel Onde Você Arruma Render Ação Do Mapa E Todas Essas Coisas Então Acompanhe O Vídeo Aí Que Já Já Eu A Rua Vai Ficar Assim Beleza O FPS É Realmente Muito Bom Vocês Podem Ver Eita Vocês Podem Ver Que As Paredes Assim Ficam Um Pico Pixelizadas Esse Antileg Realmente Funciona Muito As Ruas Vermelhinhas Aí E O FPS Tá Baixo Aqui Galera Eu Já I Esperar Que Fica Baixo Porque Eu Tô Gravando Com O O B Studio Em 1080p Então Tipo Ele Vai Tá Consumindo Muito Do Processador Já Que Eu Não Tenho Placa De Vídeo Ele Vai Tá Botando Tudo No Processador Então Ele E Daí Eu Acabo Tirando Mais FPS Eu Acho Que Gravando Assim Com Aquele Gravador Eu Vou Tá Conseguindo Em Torno De Uns 50 FPS Gravando Beleza Mas É Isso Que Ficou Assim A cidade Meio Assim Ficou Mesmo Então Eu Vou Mostrando Agora Para Vocês Eu Estou Esperado O Painel F4 Bom Aqui Tem O Painel Deixei Inderização Do Mapa 4% Aqui Limite De FPS Eu Deixo 65 FPS Só Que Quando Eu Estou Fazendo Live Eu Deixo Em 45 Quando Eu Estou Jogando Em Off Eu Gravando Deixo Aqui Em 65 Mesmo Aqui Desativado Desativado Ativado 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 Desativado E Desativado Esse É O Painel F4 Do Destiny As Configurações Ou As Mesmas Que Eu Passei Para Tudo Certinho Então Esse Vídeo Deu Muito Trabalho Para Fazer Eu Acho Que Vai Estar Saindo Para Vocês Com Poucas Poucas Poucos Minutos Ou Muitos Não Sei Vai Dar Um Trabalho Do Caramba Na Edição Mas Espero Que Vocês Tenham Gostado Com Certeza Vai Ajudar Muito A Desempenho No Computador De Vocês Então É Isso Te Vejo No Próximo Vídeo Até Valeu E Fui No Mille Shut Down I Married A Man Who Treated Me Vídeo